Então, o grupo todo está aqui no Hamtim, que é essa casa que abriga as crianças, as crianças que são órfãos, né? Hoje é o último dia da celebração deles, o Ramadã. Foi preparado o espaço de uma forma que pudesse estar um pouco mais alegre. Aqui é o refeitório, onde eles fazem a refeição. O grupo pôde colaborar no trabalho de pintura, trazendo um pouco mais de vida através do colorido dessa parede. E depois fomos interagindo, fazendo com eles uma grande liberação, uma grande descontração através da música. E eles têm, assim, uma mobilidade muito grande, né? Eles dançam muito. E a gente também teve que ensaiar alguns passos. Tivemos também que nos apresentar para eles. E depois as crianças, elas chegaram uma hora, porque algumas crianças, elas foram visitar os seus parentes. Porque é uma tradição que eles, nesses dias, eles vão, assim, homenagear, eles vão cumprimentar, eles vão ficar com algum parente. Independente do grau de parentesco. Então, algumas dessas crianças têm algum conhecido próximo. Então, eles ficaram com esses familiares, com esses parentes e retornaram agora. Aí, retornaram nessa festa, né? Querendo fazer pintura no rosto, fazendo anjinho, fazendo popom. E aí, junto, compartilhamos também uma refeição. E tudo vira uma festa. Daqui a pouquinho, eles vão, as crianças também vão dançar para a gente. E todo mundo vai se interagindo, vai virando uma grande família. E através dessa alegria, através da arte, vão, assim, liberando. Liberando certas resistências, liberando certas dores, né? E todos vão ficando mais leves, mais soltos. E vai se construindo uma grande unidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti